Eu coloquei esses dias um vídeo mostrando toda a minha rotina de instalação para os clientes. E o que chamou muita atenção pelo vídeo do pessoal foi uma pasta de portátil de programas que ficam em uma pasta que eu copio para o sistema da pessoa, geralmente a unidade C, dois pontos, e coloco os atalhos no iniciar. Pronto, eu não preciso instalar nada. Fica tudo no Portable, basicamente puxação de saco para poder o menu iniciar do cliente, que não tem quase programa nenhum que você pôs, abarrotar aquilo ali de programa e dar um valor na sua instalação. Não vai pesar nada no sistema do cliente porque não está instalado, quando ele precisar usar, ele vai usar. Você ainda pode tirar aquela onda de dizer que está tudo instalado, tem programa para fazer tudo. Realmente vai ter muito programa para fazer bastante coisa diferente. Deixei na descrição do vídeo um downloadzinho, um arquivo zipado como esse aqui. Vocês vão baixar aí rapidinho. Baixem para onde vocês quiserem, geralmente vai para a pasta de downloads padrão de vocês. Dá dois cliques, Extract, é um arquivo zipado comum. Azarado, por que você botou arquivo zipado? Não botou a pasta aberta, né gente? Esse arquivo aqui tem 500 MB de tamanho. Depois de zipado, depois de descompactado, vai para 1,5 GB. Não tem nenhuma pergunta que não tem nem ser feita, né? Aqui do jeito que ele está, é a barriga do azarado. Aqui do jeito que ele vai ficar, é a pança flácida do gordinho frouxo que trabalha na Microsoft e comentava no canal do azarado. Vocês só precisam guardar a pasta dos portáteis no HD de instalação de vocês e para quem ainda é pobre, no pendrive de instalação de vocês. Vocês vão no computador da pessoa, unidade C, vocês vão colar aquela pasta por table aqui. Porque os atalhos que eu já criei para vocês no molinho aí no Mamão com Açúcar, tive esse trabalho, os atalhos eles apontam para as pastas que estão aqui dentro e exatamente nos locais. Então não troquem de endereço, não vai fazer o que? Vai dar link quebrado. Vou ensinar para vocês também como é que faz para trocar os ícones, como é que faz para colocar ícones a gosto de vocês. A vizinhança aqui, os vizinhos muito festivos. Tocando aqui um samba aqui que eu vou te contar. Beleza, pode jogar isso aqui fora, esse arquivo e já não vai servir para mais para vocês. Se quiser guardar, ótimo. Eu vou mostrar para todos, gente, todos os Windows, sendo que para o Windows 8, 8.1 e o Windows 10, que é esse aqui que eu estou usando, vai ser a mesma sequência. E para o Windows XP vista 7 será a outra sequência, então um só vai valer para todos. Vou fazer nesse Windows mesmo que é o último, apesar de ser horrível. Já estou aqui, não estou fazendo nada no computador e o processador está batendo a 100%. Olha que beleza, o pessoal adora. Todo Windows 10 tem esse erro. Quer ver um outro erro tosco? Eu vou excluir a pasta que está na área de trabalho. Botão direito, excluir. Botão direito, excluir. Cadê? Arrastar para a lixeira. Olha o bug feio, gente. Olha isso. Beleza, foi. Vamos lá. Eu vou colocar a pasta, então, lá na unidade C. Vocês vão copiar. Eu vou recortar porque eu já tenho aqui o arquivo. Vou colar. Pronto. E na pasta temos as seguintes coisas. Atalhos para o Windows 8.1 e 10. Atalhos para XP vista 7. Vocês vão saber qual que vocês estão, óbvio. Isso é tanto para 32 quanto 64. Isso não faz diferença. Aqui, gente, atenção. Eu coloquei aqui uma série de programas que podem ser úteis a vocês. Vocês podem daqui colocar alguns programas que rodam direto da pasta. O tal do Portable. Portátil. Ensino aí no canal. Dos que vocês quiserem. E vocês podem tirar daqui os que vocês não gostarem. Isso aqui é agosto, não é setembro. É o que eu coloco geralmente para todo mundo. É puxação de saco mesmo. É encheção de linguiça e é encheção de menu iniciar. E olha como é que isso aqui está pobre. Notem que se eu clicar aqui nos atalhos, vai aparecer tudo. É bonitinho. Aqui já de cara eu vou matar uma dúvida já. E que muita gente me perguntou esses dias também. Como é que faz para colocar esse desligar grandão aqui no menu iniciar. Tanto faz para esses três Windows últimos que eu falei. Vocês vão aprender que agora está aqui o menu. É só colocar o botão direito e fixar na tela inicial. Pronto. Vai aparecer aqui. E é o primeiro que vocês vão usar. O Windows 7 não tem isso. Ele já tem o desligar nativo na cara. Está aqui. Clicou aqui e já vai desligar o computador. Quase que eu bati o dedo sem querer. Lembrando, essas dicas aqui valem tanto para usuários de computador. Podem fazer isso aqui sem problema nenhum. Se vocês quiserem até testar os programas. Eles não vão pesar na máquina de vocês. Pode usar à vontade. Conto para o pessoal que trabalha com instalação. Tanto faz se é técnico de informática, lutador de jiu-jitsu e morando em São Gonçalo. Quanto técnico de informática, morando no sul, lutador de mawaitá e pegador de novinho. Vamos lá. Copiem agora os outros. Que não aquele que você já fez o atalho. Copiem. E aqui é o seguinte. Iniciar. Botão direito no que você já tinha criado. Mais. Abrir local do arquivo. Aqui é o endereço da pasta aonde vocês vão colocar os atalhos. É o endereço do menu iniciar do Windows de vocês. Colar. Lembrando que é outra coisa também. Processador 100%. Está vendo? Não estou fazendo nada. Olha aqui, gente. O Windows que eu estou usando aqui. O Windows 10 aqui. O LTSB. O Windows 10 das lébicas transexuais, simpatizantes e bissexuais. O pessoal fica falando no canal, enchendo o meu saco. Fala do Windows 10 LGBT, não sei o que lá, T. E não sei o que, que ele é muito bom. Ele é o melhor que tem. Ele é bom, gente. Mas ele não chega aos pés daquele Windows 10 que eu coloquei no canal para vocês lá no site. Ele é bom. Mas ele também é muito comum de dar em computadores aí pela rua. O erro de HD 100 e o erro de processamento 100. Você não fica levantando bandeira dele. Funcionou para mim. Mas pode não funcionar para a maioria. A gente não pode confiar nele, não. Entendeu? Está aqui. Coloquei os atalhos todos. Olha só uma coisa. Perceberam? A lista de programa que veio para vocês já montada. Nada disso aqui tinha, está vendo? Não tinha. Isso aqui foi criado no menu indicial de vocês. Uma dica para vocês. Se o cachorro parar de latir. Dependendo da versão do Windows, eles podem cair direto aqui. Eles podem normalmente cair aqui. E aí vocês vão com o botão direito e vão escolhendo fixar na tela inicial. Se eles vierem aqui, é mais comum, vem uma lista grande com todos os que foram adicionados. Você só vai para o botão direito, fixar, botão direito, fixar, botão direito, fixar no menu iniciar. E eles vão todos enchendo aqui os espaços vazios. Isso vale para todos. Para o Windows 8 e 8.1, vocês podem fazer isso aqui e por aqui também. Vocês podem ir na pasta do programa, ao invés de colocar tudo aqui, vocês podem clicar com o botão direito e fixar no menu iniciar, fixar na tela inicial, fixar no início, tanto faz. Um por um. Botão direito fixar no início, botão direito fixar no início, botão direito fixar no início. Para que tem os programas que eu coloquei aqui? Um TeamViewer para acesso remoto do cliente, um Audacity para editar som, editar músicas, editar áudio. Um bloqueador de pastas, quando a pessoa clica, vem esse cadeadinho. É só a pessoa copiar, colar dentro de uma pasta que ela queira bloquear. Quando ela der dois cliques, vai pedir senha, vai pedir password, confirmar e dá ok. Pronto. Tudo que está naquela pasta vai fechar e vai ficar um ícone de um cadeado. Só quando a pessoa colocar a senha novamente é que vai conseguir entrar no conteúdo. Aí esquece a senha e chora também. Um programa de capturar a tela, muito usado. A pessoa quer gravar mesmo um vídeo na tela, tanto faz. É bem facinho de usar. Capturar vídeos, aqui em Screen Record, gravar a tela. Capturar em local fixo. E aqui tem um menuzinho dele que vai aparecer aqui embaixo. Ó. Algumas opções, aqui o pessoal se vira. Diamond Tools, para quem usa para montar arquivos de imagem. Ah, o Windows 10 já não monta imagem? É, monta imagem ISO, que é molinho. Ele não monta arquivo de imagem NRG, BIM, MDF, que é aquela madeira também. Tem uma penca de formatos de imagem que a gente acha na internet. Ele só monta o básico, ele é padrão. Os outros não. Você tem que montar um drive virtual. O desligar, já falei. O destravar pastas é um programa conhecido do pessoal, né? Você está com aquela pasta que você não consegue deletar. Aquele arquivo que travou no computador, você não consegue deletar ele. Ele está sempre ali. Por aqui você busca ele e desbloqueia ele e deleta ele. Fine Reader, para vocês pegarem fotos escaneadas, textos escaneados e transformá-los de novo em texto para ser editado no Word, ou em Excel, ou essas coisas. Format Factory, quem não conhece, vocês inclusive vão usar ele agora. É o conversor multi-formato de tudo que é formato que você imaginar. É o melhor da internet é esse. Free Photo Resizer, para vocês pegarem pastas com fotos gigantes de muito tamanho e colocar todas aquelas fotos em outra pasta com um tamanho 10 vezes menor. Mas o tamanho visual não mudar tanto. É um compactador de tamanho de foto. Gravar e copiar CD e DVD, para quem copia DVD, copia CD, grava CD e grava DVD. Tem muita gente que ainda tem computador e precisa disso. Limpar pendrive, você pegou um pendrive com aquele vírus que esconde o conteúdo e aquele monte de coisa, pendrive é maravilha. É só dar dois cliques. Malwarebytes, o número 1 para a detecção de vírus da categoria spyware em computador, que é o mais comum. FotoCartoon, para transformar o rosto das pessoas em caricatura. Photoscape, quem não conhece, né? O programa preferido das meninas. Photoshop, o top, para fazer edição de fotos. Power Data Recovery, para o pessoal que apagou sem querer algum arquivo do computador, deletou o cartão de memória, deletou o pendrive, o conteúdo. Aqui você recupera tudo de novo. Vídeos tem aí no canal do Azarayda e tem um monte pela internet. ProShow Producer, o Photoshop do slideshow. Aqui vocês criam o slideshow profissional. Reset, fila de impressão. Para o pessoal que manda imprimir um monte de coisa sem esperar a primeira sair, manda outra por cima, manda outra, manda outra e no final não sai nada. Fica aquela fila gigante e nada imprime mais. Não sabe o que tem que fazer, não sabe como é que limpa a fila de impressão, não está conseguindo. É aqui, um clique só. O Instract, o Universal Extractor. Aquele programa para descompactar tudo que é arquivo RAR, arquivo ISO, arquivo qualquer formato que for compactado. É só jogar para dentro dele e ele extrai tudo. Ele é o top. Se os outros não vão extrair, ele vai. Virtual DJ, para quem gosta de brincar de mixagem. Está aqui o programa completo. Olha que beleza. O Vopt Disfrag, para vocês desfragmentarem o HD da pessoa, sem precisar instalar o remolinho para vocês aí. Um webcam, pessoal, que tem notebook, tem computador. Tem notebook com webcam, mas não sabe onde chega até ela para tirar a foto da própria cara. O que nem sempre é uma boa ideia. O pessoal aqui não é conhecido pela beleza. E o YouTube Downloader HD, para vocês baixarem lá os vídeos do YouTube. Em Full HD, ou em 720, ou em 480, usar isso. Acharam que está rápido? Então vamos agora de novo. Audacity, dois cliques. Entrou direto. Eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Tem uns aqui que vocês vão ter que configurar. Já está ali para muita gente. Por sinal, muita gente pediu de propósito. Esse aqui está no brinde. Diamond Tools. Vocês vão clicar pela primeira vez? Dois cliques. Se não for colocar, ignore essa parte. Continue. Licença gratuita. Ativar. Validar. Close aquele jogador da Alemanha. Vamos aqui nessa arruela aqui. Preferências. Coloca aí português. Isso aqui vai ficar gravado para o cliente e depois fixo. E antes, check para o update. Desmarca. Media Info. Desmarque-se. Enable Media Info Panel. E Apply. Fechar. Pronto. Está em português. Fechar. Quem mais que precisa mexer? Format Factory. Install. Picomos Pictory Black & Black. Não. Se pedir atualização, fecha. Eu estou conectado. Estou aqui dando um olho aqui. Porque a gente não instala programa conectado com a internet. Opções. Manda aqui para onde é que vai os arquivos que você vai converter. Coloca aqui a pasta de vídeos da pessoa. Aonde quer que ela esteja. E desmarca aqui esse negócio de atualização. Isso aqui vai atrapalhar o pessoal e vão acabar pegando a vírus. Porque atualização é um veneno. O Gravar e Copiar DVD vai pedir um serial. Quem quiser dar uma olhadinha lá dentro da pasta lá. Fique à vontade. Vai achar. Limpar Pen Drive. Botou Pen Drive. Dois cliques. Aqui. Vai entrar esse cara aqui. Quando aparecer isso aqui. Pressione uma tecla. Pressione outra tecla. Pronto. Mais outra tecla. Acabou. Deu isso aqui. Acabou. O Pen Drive está limpo. O HD externo está limpo de vírus. Uma Airbytes. O número 1. Dois cliques. Entrou aqui. Não tem segredo, né gente? Atualizar agora se quiser. É só mandar passar. Verificar agora. Atenção. Que ele pega muito vírus. Então depois que a busca estiver feita. Antes de você mandar excluir tudo. Dá uma conferida ali. Se não tem nenhum programa que você quer colocar de propósito. Para que ele não seja pego. Se pedir para atualizar para a nova versão. Ignorem. Deixe essa versão aqui. Dois que é a melhor que tem. Foto do Cartoon. Olha lá. Às vezes algum cliente pede para você explicar. Você não vai saber, né? Ler foto. Aponte para onde é que tem foto. E faz uma leitura da foto que você escolheu. E aqui você tem as tonalidades a mexer. E aí você vai passando aí para o cliente. Tudo em tempo real. Bem facinho, né? Passo 1. Passo 2. Passo 3. E depois é só salvar. Vai salvar em JPEG. E pronto. Conseguiu estragar a beleza. Do bebê cremoso do azarado. Aquele que é 99% do pai. E 1% da mãe. Na parte branca do olho. Fotoscape. Para quem não conhece. Clique em editor. Busque a foto. O pessoal já sabe, né? Faz um monte de mudança. Photoshop não tem como explicar agora. Mas está indo completão. Power Data Recovery. 2 cliques. Eu uso. Tal, tal, tal. Aceito os termos do contrato. Eu uso. Vocês sempre irão aqui em Digital Media Recovery. Apontem para onde vocês querem reaver os dados apagados. Escolham o tipo de formato de arquivo. Em Advanced Settings. E manda ver. Terminou. Quando você fechar, ele vai pedir se você quer fazer a doação. Com vocês. Eu não vou doar porque eu não tenho. Estou precisando. Reset fila de impressão. A fila está cheia, encheu, não dá conseguindo imprimir mais nada. Dois cliques. Entrou aqui. Pronto. Já limpou a fila de impressão. É rápido assim. Unistract. Arquivo zipado que não está conseguindo extrair de jeito nenhum, né? É só arrastar ele aqui para dentro e dar OK. Ele se vira sozinho e vai descompactar. Virtual DJ para quem conhece, quem vai precisar usar. Chora para quem não funcionar. Quem resolve, quem conseguir, quem for usar. Está aqui o nosso desfragmentador que vocês não vão precisar mais instalar. Já vai estar direto. Dois cliques e já manda desfragmentar de cara. Faça isso aqui uma vez a cada três meses. Está muito bom. Entrou aqui. Só dá defrag drive. Desfragmentar o disco. Não tem segredo. Webcam. É o Webcam. Serviço. Dá para filmar. Dá para tirar foto. Aquela coisa maravilhosa. Você posta aquela foto em selfie bonitona. Mas atrás é aquela sua parede de tijolo aparecendo ainda. Não está nem chapiscado. Telha de Brasilite. YouTube Downloader HD. Você cola aqui. Escolhe a qualidade. Cola o link do YouTube. E download. Windows 7 é agora. Então vamos lá. Estou aqui iniciado no Windows Vista. Que é a metade do XP e o 7. A função para eles. O Windows que tem menu subindo. É a mesma coisa. Coloquei lá na unidade C. A pasta Portable. Abriremos a Atalhos para XP Vista e 7. E aqui é mais fácil. Vocês vão pegar. Você vê que já apareceu tudo. Está aqui. Para onde vai. Olha o molho para vocês. Copia esse endereço que eu deixei já no molho para vocês. Abram aí uma pasta qualquer em qualquer lugar. Esse Windows aqui. Que quando eu peguei a primeira vez. Achei que era feio e lento. Hoje eu sinto saudade. Que povo te contar. Boto 10 no chinelo em tudo. Aqui é a pasta que vocês precisam colocar. Ou seja. Copiar e colar. Tudo isso aqui. Exceto isso aqui. Notem que não tem nada. Notem que. Olha agora. Beleza. Simples assim gente. Olha que moral. A configuração de cada um vocês já sabem. Então para finalizar o vídeo. Eu vou ficar. Que já está bem longo. Mas eu tenho que explicar. Tendo em mente. Que vocês tem que ter tudo salvo dentro de uma pasta X. Eu quero colocar aqui um programa portátil. Um programa que eu sei que roda direto da pasta. Que eu tenho que é meu. Ou que eu criei. Por exemplo. Vocês viram lá os programas que eu crio. Então vocês vão criar aqui uma pasta. Vai colocar tudo que roda do programa dentro dessa pasta. Vocês irão então para aquela pasta. Que é o menu iniciar do seu computador. Está vendo? O que vale para todos gente. Todos os Windows. Botão direito. Novo atalho. Procurar. Apontem para a pasta. Obviamente vocês já estão ligados. Vou pegar um aqui repetido. Mas só para poder mostrar para vocês o que tem que fazer. Notem que quando vocês clicam na pasta. Aparecem os executáveis. Está vendo? Cliquem no que é o executável. Não vai clicar no ícone. Ele vai entrar em uma lista. Você dá avançar. E ele dá um nome. Que você vai escrever o que tiver aqui. Pelo que for melhor para você se adequar. Pode escrever aqui o nome que vocês quiserem. Para ficar melhor. E concluído. Vou colocar aqui teste. Porque para não ficar igual. Concluído. Beleza. Aqui o teste. Já vai aparecer aqui. Teste. Ah, mas eu quero trocar o ícone. Como é que eu faço isso então? Eu deixei aqui um arquivo. Geralmente você baixa arquivos ícone. O arquivo ícone. O arquivo .ico. Ele tem um tamanho, gente. De 256 por 256. Ele de tamanho. Ele é bem pequeno. Notem que isso aqui é um arquivo de terminação. .png. Vocês podem ter um .png. Um .jpg. Um .png. Um .png. Tem aí na pasta do Portable. Abra o formato Factory. Arrasta a figura que você quer para ele. Ele já vai dar aqui a lista. A imagem que é para ICO. E aqui na configuração coloca. 256 por 256. Pronto. Ok. 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 Pronto. Temos aqui um arquivo .ico. Beleza? Icon. Vou deletar isso aqui. Vocês vão colocar então esse arquivo dentro da pasta. Em qualquer lugar. E vocês vão lá no menu iniciar da pessoa. Vai naquele atalho. Propriedade. Botão direito em cima. Propriedade. Entre esse quadro. Vocês vão alterar. Ícone. Ele pergunta cadê o ícone. Você vai navegar até onde o ícone está. Aqui. Beleza? Ok. Ok. Aplicar. Ok. Olha aqui. Beleza. Olha aqui. Beleza. Enviar para a área de trabalho. Criar um atalho. Tranquilo, gente? Pegaram, né? E aí depois vocês pegam então o atalhozinho. O ICO. E colem lá. Dos seus portáteis. Atalho e botão direito. Colar. Pronto. E aí toda vez que você for colocar ali. Ele vai valer. Vai ficar funcionando. Depois disso. Vocês podem ir aqui. E devem. Na pasta de portáteis de vocês. Para o cliente. Botão direito em cima. Propriedades. Oculto. Aplicar. Apenas as alterações. A pasta. Muita atenção. Não aplica a tudo não. Só a pasta. Ok. Ok. Pronto. Para o cliente. Depois não vem aqui. O usuário de computador. Vem aqui. Aquele pessoal enxerido. E olha que pasta. Acessa aqui. Chega de programa. Quando você se deleta. Deleta toda a sua lista de programa. Daqui a pouco o pessoal fica reclamando. Ah. Eu clico aqui. Não acontece nada. Você vai lá. O cara pagou. Beleza gente. É isso aí. Espero que eu tenha explicado a vocês aí. Como é que cria um ícone. Como é que faz a pasta para lá. O Portable tem aula no canal. Joguem tudo para lá. O arquivo está aí na descrição. Bom uso para todo mundo. E estou indo passear com o Johnny Walker Jr. Terceiro. O mascote do canal. Fui. Tchau. 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 Tchau.